Olá, nesse vídeo vamos continuar falando sobre escolhas da firma monopolista ao produzir Experience Goods. Então, no vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre a ideia do problema, e a gente viu o primeiro caso, em que todos os consumidores são mal informados. A ideia agora é que nós teremos uma fração α dos consumidores que será bem informada. Então, α é um número qualquer entre 0 e 1. Simplesmente vai indicar quantos consumidores, proporcionalmente, são bem informados. Bem informados aqui quer dizer que eles conhecem essencialmente a qualidade do bem da firma. Então, caso eles conheçam a qualidade do bem da firma, eles só irão consumir o bem, caso eles estejam vendo um bem de qualidade alta. E aqui agora a gente vai ver em quais condições a firma vai produzir um bem com qualidade alta e quais condições ela vai produzir um bem com qualidade baixa. Então, primeiro, a gente vai supor que o lucro da firma com os consumidores informados é dado aqui pela equação 1. Então, o lucro dela com os consumidores informados será igual a α vezes P-C1. Então, lembrando, P-C1 é o quanto que ela ganha por quantidade, e α será a fração dos consumidores que é bem informado, e, portanto, irá decidir comprar o bem se ela observa a qualidade alta. Então, por conta disso, se S igual a 1, então, se o indicador vai assumir o valor 1, se essa condição de baixo aqui do subscrito for satisfeita, então, se S igual a 1, nós teremos que esse cara, essa expressão α vezes P-C1, vai dar o lucro da firma. Caso, por outro lado, os consumidores bem informados observam a qualidade baixa, eles não vão consumir o bem, e a firma vai ter um lucro zero com esses caras. Com os consumidores mal informados, a gente vai considerar que eles sempre vão comprar o bem. Então, a firma vai ter um lucro positivo, no caso, com qualquer um desses dois consumidores. Então, qual é o lucro total da monopolista? É o lucro α vezes P-C1, quando ela produz em qualidade alta com os consumidores informados, e 1 menos α vezes P-C1 com os consumidores mal informados. Com outras palavras, só P-C1. Se ela produz bem com qualidade baixa, o que nós sabemos aqui é que os consumidores bem informados não vão consumir o bem, os consumidores mal informados vão. Então, portanto, toda essa demanda aqui, 1 menos α vezes P menos C0, é demanda dos consumidores mal informados. A gente pode observar aqui também C1 e C0, custo de produzir com qualidade alta, custo de produzir com qualidade baixa. Então, aqui, é muito fácil não, mas aqui é razoavelmente tranquilo de você colocar a condição que vai indicar se a firma vai preferir produzir em qualidade alta ou qualidade baixa. Vai depender do lucro que ela vai obter ao produzir com qualidade alta e do lucro que ela vai obter ao produzir em qualidade baixa. Então, se P-C1 for maior ou igual que esse cara, 1 menos α vezes P-C0, ela vai preferir produzir em qualidade alta. E a gente pode também alterar essa expressão para escrever dessa forma. Então, αP deve ser maior ou igual que C1 menos 1 menos α vezes C0. Então, a gente pode observar aqui algumas coisas. α aparece aqui, desse lado, indicando que quanto maior, no caso, o número de consumidores bem informados, maior vai ser a vantagem da firma de oferecer um bem de alta qualidade. E aqui, a gente tem que o preço pode ser um sinal de qualidade alta também. Então, a ideia é que os consumidores sabem que se eles observam um bem com preço muito alto, então, a firma deve estar oferecendo, no caso, um bem de alta qualidade. A ideia aqui, no caso, é que isso ocorre porque se ela oferece um preço muito alto e os consumidores bem informados não compram, ela deixa de receber muito dinheiro. Então, por conta disso, se a gente tiver um preço muito maior do que o custo da firma, que aqui a gente supõe que os consumidores conhecem os custos da firma, então, a gente vai supor aqui que a gente observa um bem com qualidade alta. A gente pode observar também que a diferença de preços influencia, a diferença de custos, me desculpe, influencia na decisão da firma. Mas, aqui o ponto-chave é que o α vai influenciar as decisões da firma. Então, a proporção de consumidores bem informados vai definir, essencialmente, o que a firma vai querer fazer. Se quase todos os consumidores, eles são bem informados, então, se a firma decide fazer um produto com qualidade baixa, então, o 1 menos α vai ser um número muito baixo e o lucro da firma não vai ser muito alto. E, por outro lado, se ela decide fazer um produto com qualidade alta, então, esse cara vai, se todos os consumidores, aliás, são bem informados, esse cara vai tender a zero e, portanto, a firma só vai ter lucro se ela produz um bem com qualidade alta. Então, a gente vê que o α vai impactar nas decisões da firma. Aqui, no caso, a gente pode pensar que a informação é uma externalidade positiva. Os consumidores bem informados, eles têm uma externalidade positiva em relação aos consumidores mal informados. O que isso quer dizer? A presença de um consumidor que é bem informado vai alterar as decisões. A presença de um consumidor adicional, melhor falando, que é bem informado, vai alterar as decisões da firma, fazendo com que seja mais vantajoso para ela fazer um bem de qualidade maior. Isso não vai impactar apenas na produção desse bem de maior qualidade para o consumidor que é bem informado, mas também vai impactar a decisão para o consumidor que é mal informado. Então, se α é conhecido e se eu sou um consumidor que não tem informação em relação ao bem, mas eu sei que os consumidores que não têm informações em relação ao bem são minoria, então eu posso comprar o bem, porque eu vou considerar que o bem é de qualidade alta, porque se tem poucos consumidores que são mal informados, então a firma vai querer vender produtos de qualidade alta para os consumidores bem informados. Então, essa é uma ideia geral que nós temos aqui no modelo, que é fácil de você ver que, no caso, você apenas tem uma fração α de consumidores que são bem informados, já pode fazer com que a firma tenha uma decisão diferente do que se você tem todos os consumidores mal informados. E, naturalmente, se você tem que todos os consumidores são bem informados, então isso vai retornar ao caso anterior que nós vimos também em vídeos anteriores. E aqui também nós temos um caso que o tio coloca, que eu até não vou examinar muito, vou falar por cima, mas em que a qualidade do bem é definida de forma exógena. Então, a firma recebe um bem, ela produz um bem e a qualidade é sorteada, conforme alguma distribuição de probabilidade. Mas a firma monopolista pode decidir produzir ou não o bem, colocar o não o bem à venda. A monopolista vai ter a utilidade θ1s, caso ela fique com o bem, e a utilidade p, caso coloque o bem à venda. E o consumidor vai ter a utilidade θ2s menos p, caso ela compre o bem, e 0, caso ela não compre. Aqui eu peço desculpas, né? Seria caso não compre o bem. A gente vai supor que θ2 é maior que θ1. Dado que θ2 é maior que θ1, a gente deveria ter no caso que θ2s menos p é maior do que θ1s menos p, e que o consumidor deveria comprar o bem. A gente vai supor que o s, no caso, ele vai pertencer a uma distribuição uniforme, entre 0 e s max, e que o consumidor, no caso, ele faz essa, tem essa seguinte conta, né? E aí ele vai consumir o bem, caso θ2 vezes a esperança de s, dado que o monopolista decidiu vender, menos p foi maior do que 0. Então aqui repara que ele não sabe s, mas ele pode tirar uma esperança de s, sobre a qualidade, dado que ele sabe que o monopolista decidiu colocar o bem à venda. E o monopolista, né, ele coloca o bem à venda, né, se o preço for maior ou igual que θ1s. Então, na prática, o consumidor, ele sabe que s vai ser um número qualquer entre 0 e θ1p. Então o valor esperado vai levar em conta não a distribuição aqui original, de 0 a s max, mas essa distribuição de 0 até θ1p. Então, com isso, né, a gente vai ter um outro problema, que pode acontecer, que surge nesse mercado, que é o de seleção adversa. O bem, ele só é colocado no mercado, caso ele seja de qualidade baixa. Então eu não vou falar sobre isso nesse momento, porque esse é um modelo que eu pelo menos considero que ele vai ser muito parecido com o modelo que será visto de mercado de limões barra abacaxis em vídeos de assimetria e de informação. E, portanto, eu acho que vai valer a pena falar um pouco mais sobre esse exemplo lá naquela sessão. Mas, por isso, com isso, nós ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.